Sejam bem-vindos novamente a série de dicas, na verdade, tutoriais, dicas e tudo mais para novatos aí no Smiths. Eu sou Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. Galera, tava meio confusa na questão, só um momentinho aqui, porque isso tudo aqui... Galera, tava meio que em dúvida sobre o anticura, né? Caraca, o que que eu fiz aqui no meu computador? Ah, ok, tá tudo certo. Deixa eu ver aqui... Ah, pá. Galera, tava meio confusa sobre anticura e esses dias aí eu presenciei uma partida, na verdade, eu joguei uma partida no 3x3 e surgiram diversas dúvidas do pessoal, o que seriam os anticuras, né? Pra quem não sabe, existem personagens dentro aqui do jogo que se curam, tá? Silvano, Afrodite, Hela, quem mais ali que pode curar? O Hades cura, o Há cura... Então, alguns personagens ali, a Nif se cura, os personagens zonkui, alguns personagens conseguem se regenerar e regenerar a sua equipe também. E pra isso a gente tem os itens e os personagens anticura. Eu fiz um tempo atrás vídeo sobre itens de debuff, na qual eu falava sobre itens anticura. Mas hoje eu vou fazer esse vídeo também falando sobre os personagens. E aí a gente vai começar com personagens, tá? Geralmente, quando a gente tem um healer no time adversário, a gente cria estratégias pra poder eliminar essa questão, tá? E sobre personagens, nos assassinos, a gente tem aqui a Serker, que ela possui essa habilidade. É a sua ultimate, que é o último suspiro. A gente pode ver ali, ó, lá embaixo, assim, ó, tá escrito assim, ó, redução de cura em 100%, tá? Ela vai ali, não vou descrever a habilidade dela, ela vai só pegar, vai pular no cara. O cara que ela acertar a habilidade, ele vai ficar com a cura reduzida em 100%, ou seja, ele não vai se regenerar em nada durante ali os 6 segundos, na verdade, são 5 segundos, desculpa. O veneno, o último suspiro causa dano pelos próximos 5 segundos, prevenindo qualquer cura, tá? Então você vai lutar no cara, por exemplo, você tem uma Afrodite ou um Hércules ou um Shaq no time adversário que se curam. Então, você ulta nesse Shaq, nesse Hércules ou nessa Afrodite, nos próximos 5 segundos ele não vai conseguir se curar. Então isso é uma grande vantagem pra você, pro seu time, em questão de anular, lhe dar um counter, né? O pessoal pergunta, o que é counterar um personagem? Se a maior característica do meu personagem é a cura, e eu tenho do outro lado alguém que consegue tirar essa cura, isso é counterar o adversário, entendeu? Essa maior característica do meu adversário é poder stunar, ter controle, e eu tenho do outro lado coisas que façam eu não tomar esse controle, isso é counterar. Então você acaba tirando a característica mais importante daquele personagem e isso se chama counterar o seu adversário, tá? Então com essa habilidade aqui da Serq, você consegue reduzir a cura em 100% do seu adversário. Nos personagens também, a gente tem aqui um guerreiro que consegue fazer isso. Na verdade, nós temos dois guerreiros que conseguem fazer isso, tá? O primeiro deles é o Odin, que ele tem um anticura fabuloso, que é a sua ultimate também, tá? O que que acontece? Quando ele abre aquele ringue, quem tá ali dentro, além de ter a cadência reduzida, tem a cura reduzida em 100%. Então se você tiver numa partida, do outro time tiver um Silvano, uma Afrodite, uma Hela, um Shaq, um Hércules, enfim, personagens que se regeneram, e você pegar um Odin, você estará cauterando essas qualidades desses personagens com a sua ultimate. Então no meio de uma teamfight, como é que a gente vai startar essa teamfight? Vamos pular na cabeça da Hela e vamos ultar nela, porque ela vai ficar presa ali e não vai conseguir se curar e não vai conseguir curar o time dela. É basicamente isso que você tem que fazer pra poder cauterar esses personagens de cura com o Odin. Temos aqui em guerreiros também o nosso Osiris, que também tem essa qualidade de poder retirar a cura do adversário na sua ultimate. Vai causar dano. Aquela hora eu confundi, eu falei 6 segundos na Serké, na verdade são 6 segundos na do Osiris. É porque às vezes a gente vai ficando meio zureta com tanta informação. A sua ultimate também reduz a cura em 100% durante 6 segundos. O Osiris vai saltar aonde ele aterrissar ali nos inimigos que estiverem por ali, eles vão ter a cura reduzida em 6 segundos. A cura reduzida em 100%, ou seja, não vai curar nada durante 6 segundos. Então isso é bem importante pra você que quer ajudar o seu time. De repente baniram o Odin, baniram a Serké, você quer pegar um personagem pra ajudar. Tem o Osiris também, que é uma das opções. Nos Guardiões, a gente também tem uma opção bem viável, que é o nosso Baco. Pra quem não sabe, isso é novidade pra muita gente, o Baco reduz cura na sua habilidade número 3. Não é aquela redução de 100%, porém é uma habilidade número 3, não é uma ultimate que demora tanto tempo pra recarregar. Ali a gente vê que ele dá uma desvantagem de cura de 25%. Olha só, vamos só ler essa descrição pro pessoal entender, porque tem gente que não sabe que o Baco faz isso, tá? Baco desfere um nojento arroto sonoro, causando dano mágico de 0,5 por 2 segundos. Se estiver alto, inimigos são atordoados 1 segundo e sua cura recebe desvantagem. Baco fica imune em empurrões por um curto período de tempo. Ou seja, ele vai regenerar 25% menos. Se o cara tem 100% de cura, ele vai regenerar só 75%. Então também é uma opção pra você aí que quer reduzir cura com personagens. Temos aqui nos magos também um personagem que reduz cura. E pouca gente também sabe disso. Que é a Tchonga. A Tchangá. E é na sua skill número 3 também, tá? Ela consegue reduzir ali 50% da cura do adversário. Olha só. Tchangá rodopia espalhando flores ao seu redor e curando a si mesmo e seus aliados. Sua dança da Dama da Noite também reduz a cura dos inimigos próximos. E você pode reduzir ali 50% em 4 segundos. E isso daí é uma vantagem muito boa pra Tchangá, tá? Então você tem que ficar esperto também. Se tiver ali do outro lado uma Afrodite, uma Hela, por que não pegar uma Tchangá, né? Ela pode te ajudar também. Ela pode curar. Além disso, ela tira a cura do adversário em 50%. Se o cara cura 100, ele vai curar 50%. Então, e é em área, tá? Então é bem interessante você ficar ligado nessa habilidade da Tchangá também como uma alternativa anti-cura. Temos aqui no âmbito, né? No âmbito... Como é que fala? Não sei. Nos caçadores, a Medusa que também reduz cura, tá? Na sua habilidade número 3. Você pode ver ali aqui, ó. Redução de cura. Aí vem a escala, né? Por cada nível da habilidade, 10, 20, 30, 40 e 50% por 3 segundos. Quando ela der aquele avanço e encostar no adversário, ele nos próximos 3 segundos, se tiver no level máximo da skill, ele vai ter uma redução de cura de 50%. Isso é muito interessante também, porque você pode ter uma alternativa ali pra Medusa. Até a cura, quando diz cura, galera, funciona como regeneração também, tá? Então isso diminui a regeneração do personagem adversário. E nós temos um personagem especial. Galera, se eu tiver esquecido de algum personagem aqui, por favor, me lembra, porque são tantos personagens que às vezes eu posso ter me esquecido, tá? E tem um personagem aqui que é especial. Ele não reduz a cura, mas ele é um ótimo anti-healing, tá? Você pode ver nas habilidades aqui do Aput que ele não tem redução de cura nessa habilidade, não tem redução de cura nessa habilidade, não tem redução de cura nessa habilidade, e não tem redução de cura nessa habilidade. Ué, mas por que o Aput é um anti-cura? Por quê? Porque ele tem essa habilidade número 3 aqui, ó. E essa habilidade número 3 diz o seguinte. A Punt lança um encanto do submundo que reanima um cadáver zumbi, amaldiçoando e causando putrefação ao alvo em área, causando dano periódico a cada segundo. Normal isso. Após o término do efeito, o alvo recebe um dano adicional e é atordoado se for curado por uma habilidade durante esse efeito. Então assim, ele não é um personagem que é anti-cura, ele não vai cortar a cura, mas ele causa um efeito adicional em quem se cura. E aí a gente vai justificar o uso do Aput como anti-healing, porque a gente vai apresentar os itens agora. Se esse Aput estiver aliado a um item que eu vou apresentar aqui agora pra vocês, que é a Ruína Divina, esse Aput vai ser um ótimo anti-healing. Por quê? O que a Ruína Divina faz? Inimigos atingidos por suas habilidades têm 40% de redução de cura e regeneração por 8 segundos. Aquela habilidade do Aput lá, ela causa dano por tique. Então, por exemplo, tem uma Afrodite lá. Você vai e joga essa habilidade número 3 junto com a Ruína Divina. Além de reduzir os 40% da cura do personagem, se ele tentar se curar naquele período ali, ele vai tomar um stun, vai ficar paralisado. Então, se você automaticamente estiver jogando com um curandeiro e automaticamente tiver um Aput do outro lado, você vai pensar duas vezes na hora de curar. E é por isso que ele se torna um bom anti-healing. Ah, mas espera aí, ele não reduz cura, então ele não é um bom anti-healing. Embora ele não reduz a cura, ele, às vezes, ele reduz o ímpeto da pessoa de curar. Por exemplo, eu estou de Hela jogando ali, curando meus aliados no 3x3, curando que nem louco. Não tem Aput do outro time. Aparece um Aput no outro time. Você acha que eu vou ficar curando toda hora, sabendo que ele pode paralisar a gente? É um stun, galera. Ele vai paralisar. Você está ali no meio da teamfight, o pau está quebrando. E você cura o seu aliado e o Aput envenena. Tipo, envenenou e você vai lá e cura. Imagina no meio da teamfight os seus aliados tomarem stun. O que vai acontecer? Eles podem morrer, né? Então, é muito interessante você ficar ligado nessa questão também do Aput. O que a Ruína Divina faz? Já explicando para você, você vai acertar uma habilidade mágica no seu adversário. Porque ela só funciona em personagens mágicos. E ele vai ter uma redução de 40% da sua cura aí durante 8 segundos, tá? Outro item que pode reduzir cura é a Pestilência. Ela vai reduzir a cura dos seus inimigos no alcance de 55. É um item de aura. Ou seja, só basta você estar perto do seu adversário. Ao contrário da Ruína, que você tem que acertar uma habilidade. Em 25%. Então, se você estiver perto do seu adversário e ele for um personagem de cura, ele vai ter 25% menos de regeneração ali. Outro item que funciona em qualquer personagem que você queira utilizar, é um item, cadê? Relíquia, que é a Maldição. Isso aqui já é um item ativo, né? Não é um item que vai entrar na sua build em si. É um item ativo. A Maldição. Ela reduz o movimento de todas as divindades em um raio de 55 em 40% por 5 segundos. Suas curas também são reduzidas em 65% durante essa maldição que você dá nele ali. Então, se você tem um inimigo e você joga essa maldição nele, nos próximos 5 segundos ele tem a cura reduzida em 65%. É um item também muito interessante. Também é ali uma das alternativas para você reduzir a cura do seu adversário. Existem outros itens também, tá? Na verdade, existe só mais um item para você reduzir a cura do seu adversário. Que é o Porrete do Arruaceiro. Ele funciona basicamente como a ruína, tá? Só que como ele é físico, ele só ativa em ataques básicos. Inimigos atingidos pelos seus ataques básicos tem 40% de redução de cura e regeneração por 8 segundos. É a mesma coisa da ruína divina, só que para físico só funciona com ataques básicos. Basicamente isso. Ah, Sirius, mas tem esse novo item aqui, ó. A Shuriken. Seus críticos agora reduzem a cura dos inimigos em 40% por 3 segundos. Eu não vou falar desse item. Ainda funciona. Mas na próxima atualização que chegar no NA, que vai ser na terça-feira, ele vai mudar a passiva dele. Então ele não vai ter a redução de cura mais. Mas é basicamente isso. São esses os itens, são esses os personagens para você fazer um anticura aí no seu adversário, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo bem breve, bem curtinho aí. Mas mostrando para vocês algumas alternativas para reduzir a cura do seu adversário. porque eu vejo que muita gente tem dúvida, principalmente na questão do Baco, entendeu? Baco reduz cura também, tá? Baco, Xangá, são personagens que reduzem cura Osiris, Serker, Odin, a Pant não reduz, mas ajuda, Medusa reduz, a Itens a gente tem a Pestilência, o Porrete do Arruaceiro, a Ruína, a Maldição. Então é tudo isso que a gente pode utilizar para reduzir a cura dos adversários. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo aí, dá uma divulgada, manda para o seu amigo e fala olha, seu trouxa, faz esse item aqui para a gente ganhar a partidinha contra a Frodite lá. Dá um toque nos amiguinhos aí para a gente conseguir vencer todas as partidinhas. Um abraço para todo mundo, até o próximo, valeu!